Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com java. A partir dessa videoaula a gente vai começar a desenhar as nossas telas. Para isso a gente vai usar o framework JSF juntamente com o framework Prime Faces. Lembrando que o framework JSF ele cuida tanto do modelo, do controle e da visão. Então a gente vai começar primeiro a fazer a parte da visão que é o desenho das telas. Então para a gente começar então, só para a gente lembrar da nossa modelagem, eu vou fazer tela por tela por partes. Então por exemplo, eu vou começar pela mais simples que é a tela de estado. E aí a partir das telas de estado eu vou fazendo outras cidades e vou mostrando para vocês os novos assuntos. A nossa tela de estado ela tem um campo sigla que é texto e tem um campo nome que também é texto. Então a gente vai precisar de uma tela onde eu possa cadastrar essas duas informações. Lembrando que a chave primária ela vem por herança. E como ela é alto incremento, ela não importa tanto, o usuário nem precisa saber que ela existe. Bem, vamos começar então. Na vídeo aula passada nós instalamos o JBoss Tools. O objetivo de instalar o JBoss Tools era mais para facilitar o autocomplete. O autocomplete dele para trabalhar com o JSF Prime é bem melhor que o autocomplete padrão. Então foi mais por esse motivo que nós instalamos ele. Então o que eu vou fazer aqui agora, nas vídeo aulas passadas, nós criamos dois arquivos. Nós criamos o arquivo, opa, deixa eu só fechar esse aqui. Nós criamos um arquivo para testar o JSF e um arquivo para testar o Prime. Então eu vou usar esses elementos como templates para mim. Ou seja, vou usar eles de forma que eu consiga estar usando ele como parte, como início. Então o que eu vou fazer? Para não ficar toda hora criando um arquivo novo, colocando o XML aqui, o TF8, colocando o TF8 também aqui, essas coisas. O que eu vou fazer? Nesse arquivo Test Prime nosso, que está aqui, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar Ctrl C nele e vou dar Ctrl V no próprio Pages. Ele vai criar um clone para você, onde você pode renomear. Eu vou chamar de estados.xhtml. Ok. Vou fechar esses dois aqui. Agora então eu já tenho uma estrutura básica, eu não preciso tanto ficar esquentando a cabeça. Eu só vou ter que trocar mais o título aqui para estados e tirar o p-editor. Então pronto, a gente já tem uma estrutura aí. Eu costumo sempre deixar alguns arquivos de template para eu ir copiando e colando de forma a ganhar um pouco de tempo. Certo. Certo. Então se eu pegar para rodar essa tela aqui, ela é uma tela em branco. Então, run as, run on server. Então deixa eu só rodar aqui para vocês verem. Deixa eu aumentar um pouco aqui o meu console. Deixa eu aumentar aqui ó. Rodou a tela em branco. Lembrando que o título ele faz isso daqui ó. Esses estados aqui que está aparecendo aqui para nós. Aí no meu caso, eu vou começar a trabalhar com ele. Ah, só um detalhe também do JBoss Tools, ele tem um plugin visual. Aqui embaixo eu tenho três botões. Já dá para você, clicando nesse botão preview, ele vai mostrando. Só que para 64 bits ele não funciona muito bem. Então eu costumo usar essa aba source aqui ó. Onde na source só é a parte referente a código que ele mostra. E também você pode clicar nesse X aqui, para ele fechar aquilo que ele estava mostrando. Então aqui, se você quiser, ele mostra o código e o visual como está ficando. Mas também não funciona muito bem no 64 bits, que é o meu caso. Aqui é o fonte e aqui é a visualização. No meu caso, eu vou fazer tudo na mão. Então para mim o que interessa é o source. Tá. Vamos fazer então, aprender alguns componentes do Prime. Então vai ser mais ou menos assim. Eu preciso, eu mostro para vocês como funciona. O primeiro componente que eu vou mostrar para vocês é o pPanel. O pPanel, ele é uma área aonde ele tem uma barra de título. Aonde essa barra de título, eu faço através da propriedade h2.header. Então aqui eu vou colocar por exemplo, estados, listagem, por exemplo. Vou colocar isso aqui. Aí o que acontece? Para você ver como está ficando, você pode vir aqui e dar um refresh no navegador. Aqui ó. Esse aqui é o pPanel para nós. E aqui aparece essa barra cinza aqui, que é o cabeçalho do painel. Então esse componente ele é bom porque ele agrupa outros componentes. Então é bastante, é um dos componentes mais utilizados. Aqui. Aí como que vai ser o padrão na nossa tela? O padrão na minha tela vai ser assim. Sempre que eu entrar, vai começar a partir da tela de pesquisa. E depois a partir da tela de pesquisa, eu posso incluir, editar, excluir essas coisas. Então eu vou precisar de uma tabela, onde nessa tabela eu vou estar fazendo a minha pesquisa futuramente. Detalhe. Tudo agora eu vou fazer dentro do pPanel. Então vai ser dentro do pPanel aqui. Dentro do pPanel eu vou pôr um pDataTable. Abre e fecha. O pDataTable, se você rodar, deixa eu até trocar para rodar interno. Para não ter que ficar toda hora mudando para o navegador externo. Então o dataTable, deixa eu mostrar para vocês aqui. O dataTable ele fica, não ficou muito bom não. Deixa eu rodar no externo mesmo. Esse browser interno tem ar que só dá dor de cabeça. Deixa eu rodar aqui no externo para vocês verem. O dataTable é esse negócio aqui que apareceu. Essa linha aqui. Aqui ele está com uma mensagem em inglês. Nenhum registro encontrado. A primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou traduzir essa mensagem. Então vamos vir aqui. No dataTable ele tem uma propriedade. Se você der ctrl espaço aqui. E escolher o empty message. O empty message é para trocar cada mensagem. Então vou colocar nenhum registro encontrado. Ponto final. Agora se eu vier aqui e der um refresh. Aí ó. Ele já traduziu a mensagem. Quando a gente trabalha com dataTables. Geralmente eu trabalho com paginação. Então agora vamos colocar paginação. Só que a paginação não vai funcionar ainda. Mas já vai aparecer o componente. Então para paginar. Basta você vir aqui e colocar uma outra propriedade. Que é o paginator true. Paginator true. Paginator true. Olha o que ele vai fazer aqui. Ele já vai colocar para nós. Barras de navegação em cima. Barras de navegação em cima. E barras de navegação em baixo. Então ou seja. Está ficando mais bonito já a nossa tela. O que que falta agora. Ué. Cadê as colunas né. As colunas da tabela. Toda tabela tem colunas. Então eu vou ter que ter uma coluna. Por exemplo. Para o nome. O estado. Outra coluna para sigla. E uma outra coluna. Geralmente a gente coloca. Para as opções. Opções. Seria no caso para editar. Excluir. Essas coisas. Então eu vou vir aqui. Deixa eu maximizar aqui. Até ficar melhor. Agora dentro do data table. A gente vai usar. P. Column. P. Column. O P. Column. Ele tem uma propriedade. Que chama-se. Header text. O header text. Serve para você. É o título da coluna. É o rótulo da coluna. Então por exemplo. Deixa eu só lembrar aqui. Do nome. Estado. É sigla. E nome. Então vou pôr primeiro. O nome do estado. Nome. Aí se eu vier aqui. E dar um refresh. Apareceu. Nome. Isso aqui. Ele criou uma coluna. Então o que que eu tenho que fazer. Eu crio um P. Column. Por. Coluna. Que eu quero. Então eu vou precisar de três colunas. Uma. Duas. Três. Essa aqui vai ser a sigla. E essa aqui vai ser as opções. Eu estou fazendo com abre e fecha pessoal. Porque hoje eu não vou colocar nada aqui no meio. Onde o cursor está piscando. Mas futuramente. Quando a gente for acoplar. A visão ao modelo. Vai entrar coisas aqui. Então por enquanto. Vamos deixar como abre e fecha. Se você fizer assim. Ele também funciona. Porque não tem nada no meio. Então eu poderia suprimir. Só que futuramente. Eu vou precisar fazer o abre e fecha. Eu já vou deixar meio. Pré pronto. Então agora. Eu criei aqui ó. Uma. Duas. Três colunas. Se eu vier aqui. Dá um refresh. Pronto. Ele apareceu ó. Nome. Sigla. E opções. Agora sim ó. Ele tem uma cara mesmo. De. Uma tabela mesmo. Futuramente. Vão aparecer os dados. Nessa tabela. Só que como ainda. Eu não estou acoplando com o modelo. Eu só estou desenhando. A minha interface. Agora. O que que eu vou fazer então. É. Agora eu vou. No caso. Está fazendo. Um botão. Para eu abrir. Esse botão. A tela de cadastro. É o famoso. Botão. Novo. Ah tá. Esqueci de falar. E o campo pesquisa. Onde vai estar. Futuramente. O campo pesquisa. Ele vai estar. Aqui dentro. Aqui mesmo. Dentro do nome. E dentro da sigla. O próprio. Prime faces. Ele tem uma propriedade. Se você ver aqui. Você pode colocar. O. Tem o. Sort by. E eu tenho. O. Filter by. O sort by. Ele serve. Para. Ordenar. E o filter by. Ele serve. Para eu fazer. Pesquisa. Então. Se eu vier aqui. Rodar. No caso. Ele não vai aparecer. Nada. Ele não vai aparecer. Porque eu ainda. Não acoplei. A um modelo. Essas duas propriedades. Elas. Só funcionam. Quando estão amarradas. Ao modelo. Então. Por enquanto. Eu não tenho. Modelo. Não tenho. Que eu. Fazer. Com elas. Mas. Futuramente. Ordenação. E. Filtragem. Vão entrar. Aqui. E. Aqui. Então. A gente. Vai deixar. Isso. Lá. Mais pra frente. Quando eu for. Acoplar. Ao modelo. Então. Por isso. Você não. Vai precisar. De campo. Pesquisa. Agora. O que. Eu preciso. Fazer. Eu preciso. Colocar. Um botão. Novo. Aqui. Agora. É. Uma coisa. De comentar. Perceba. Que o nome. Das colunas. Está igual. Igual. Futuramente. A gente. Faz uma forma. De ele. Dividir. Melhor. Por enquanto. É só. Um desenho. Um rascunho. Básico. Do nosso. Protótipo. Agora. Eu vou adicionar. Então. O botão. Novo. O problema. Que eu não tenho. Uma forma. Muito fácil. De fazer isso. Para eu adicionar. Um botão. Eu vou ter que fazer o seguinte. Aqui. Dentro. Do data table. É. Na verdade. Esse. Comando. Ele serve. Para qualquer. Para qualquer. Componente. JSF. E prime. Face. Existe. Algumas. Propriedades. Que elas. Não estão. Acessíveis. Através. Do. Contro. Espaço. Aí. O que. Que eu tenho. Que fazer. Eu tenho. Que usar. Um. Comando. Chamado. Face. Esse. Comando. Face. Serve. Para eu alterar. Uma propriedade. Do componente. Então. Por exemplo. Só que. O Face. Ele. Não. Na biblioteca. F. Que é. A biblioteca. Core. Então. Vamos vir aqui. Essa biblioteca. Core. Ela é. Do. Jsf. Mesmo. Antes. Aqui. Vamos. Dar. Enter. Eu vou. Escrever. X. M. L. N. S. Dois. Ponto. F. Igual. Aí. Você vai. Procurar. A. Biblioteca. Aqui. A. Core. Que é. Do. Jsf. Só. Toma. Cuidado. Aqui. Jsf. Deixa eu. Achar. Aqui. XML. NS. 2. Js. Jcp. Ponto. Org. Barra. Jsf. Barra. Cor. Por que. 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 Usa. Letra. Se. Aqui. É. Cor. Por que. Usa. C. Por que. Usa. No. Caso. É. Chamada. F. Então. É. Sempre. Bom. Ter. As. Se. Você. Quiser. Vim. Aqui. No. Nosso. Lá. Que. A gente. Tem. Aqui. No. Prime. Já. Deixar. F. Para. Quando. Você. Precisar. Agora. Então. Que. F. Dois. Ponto. Face. Esse. Ele. O. Nome. Da. Propriedade. Que. O. Nome. Dele. Dele. Footer. Ou seja. Se. Vier. Aqui. Então. Quer dizer. Que. Trocar. A. Propriedade. Da. Tabela. Dele. 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 dá um reflete aí ó esse aqui ó foi o face de footer que nós fizemos a face de footer então o botão novo ficou em cima a embaixo que desculpa aí se eu quiser por em cima se quiser por em cima é só trocar o footer por header então o header ele vai trocar o cabeçalho superior então fica aqui em cima agora ele mexeu no header vai do seu gosto colocar em cima ou embaixo eu geralmente gosto de colocar mais em cima porque fica mais fácil de visualização por usuário a posso ter um header um footer pode você pode ter os dois se você achar necessário então é você pode pôr o botão em cima e embaixo se você quiser bem o desenho do nosso protótipo da nossa tela de listagem está pronto agora o próximo passo vai ser construir a tela de cadastro mas para não ficar muito longa essa vídeo aula eu vou dar uma pausada aqui só mostrando para vocês como ficou né como ficou a minha tela de estado listagem de estado para vocês verem então na próxima aula a gente continua aí para não ficar muito longa na sala bem pessoal é isso que eu quero mostrar para vocês então não esqueça de curtir compartilhar o canal ea aula a gente se vê na próxima abraços é mais